Botinelli para a gobrança de volta pelo time do Flamengo, 41, 41, 4 para terminar, 2 a 1 ganhou o Fluminense, momentaneamente o Fluminense vai chegando no terceiro lugar do campeonato brasileiro, Renata Abreu também está preparado para bater forte de fora da grande área, a barreira é formada, correu Botinelli, apontou, atirou, no travessado entrou, gol! Flamengo, do Flamengo, prefere atrasar para Botinelli, entrada na grande área, Clariot, tirou de efeito, entrou, gol, 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 Botinelli, de fora da área, de três dedos galera, vira o jogo, desempata aqui no Engenho.